E aí família, tudo verde com vocês, né gente? Bom, com a vista maravilhosa desse mar aqui, eu venho trazer informações do Palmeiras pra vocês Já peço like e se inscrevam que ative o sino de notificação também Falei pra vocês que hoje é o meu aniversário e eu estaria comemorando aqui porque é o que eu gosto de fazer E aonde eu gosto de estar é aqui, é no estádio, mas eu resolvi estar aqui hoje Inclusive por isso eu não estarei no jogo de amanhã também, tá? No jogo na Aliança Parque contra o Agua Santa Mas eu tenho uma convocação aqui pra vocês Então, bom, já pedi o like, né? Deixa mais like hoje, mas ainda mereço, né? De presente de aniversário, deixa o like e se inscreva aqui no canal Belezinha, gente? Bom, eu quero convocar vocês, por quê? Porque na quarta-feira, às 10h30, 10h ou 10h30 da manhã, acho que 10h, se não me engano Entre 10h e 10h30, a torcida do Palmeiras está organizando uma festa lá no centro de treinamento Lá na frente do CT, pros jogadores do Palmeiras, né? Assim como foi na final da Libertadores também, quando partiram pra Montevidéu Então eles vão fazer essa festa E eu conto com você que tá me assistindo, você que pode estar lá Eu não vou poder estar porque eu ainda estarei aqui Eu vou voltar na quarta, na parte da tarde Pra casa, então eu não vou poder estar Mas queria fazer essa convocação pra vocês Por quê? Porque quando eu falei pra vocês que precisasse Eu pedir o apoio de vocês Que a gente precisasse estar junto com o Palmeiras Eu faria esse vídeo, eu estou fazendo esse vídeo hoje Pra pedir pro torcedor do Palmeiras Calma, mesmo que a gente perca amanhã Mesmo que não seja o esperado Calma, torcida A gente tem um mundial semana que vem aí pela frente Inclusive é um mês muito decisivo pro Palmeiras Tem Recopa também Se eu não me engano, o segundo jogo da Recopa é no dia 2 O primeiro, se eu não me engano, dia 28 de fevereiro Algo do tipo 26 de fevereiro, por aí E o segundo jogo no dia 2 de janeiro, fevereiro, março Né? Sempre confunda Mas, teremos talvez força máxima pro jogo de amanhã contra o Água Santa Vocês vão falar, Cássia, mas por que o Palmeiras no último jogo Não utilizou força máxima e descansou pro jogo de amanhã? Assim como o Palmeiras fez lá atrás Lembra que a gente criticou o Abel porque colocou o Zezé Pra jogar contra o São Paulo? Deu certo, não deu? A gente foi pra final da Libertadores Vencemos o Flamengo E o Palmeiras vai fazer a mesma coisa Então, provavelmente no jogo de amanhã Teremos força máxima E além de tudo, a volta do Gustavo Gomes Pra quem estava com saudade O Gustavo Gomes foi expulso da sua seleção Né? Está de volta ao Palmeiras aí E provavelmente deve ser Eu acredito, gente, que vai ser os titulares amanhã Como ele fez lá atrás Ele vai fazer agora de novo Confia no Abel Você confia no Abel? Eu confio, gente Tem que confiar O cara, né? Sabe o que faz? Já mostrou isso Trazendo duas Libertadoras e uma Copa do Brasil aí pra gente Mas era isso Era pedir o apoio de vocês Pedir pra que vocês estivessem nesse momento lá com o Palmeiras E também Parabéns, Adria Já passaram aqui na hora que eu estou gravando Meu filho aqui, gente, comigo E também Pra contar da novidade, né? Que, bom, vocês já sabiam da volta do Gustavo Gomes Mas que o Palmeiras pode estar indo com força máxima E eles já estão se preparando Parece que teve uma reunião aí pra preparar o elenco do Palmeiras Conversaram bastante Principalmente o psicológico Por quê? Porque tem fuso horário Tem muita coisa que envolve, né, gente? Até porque se o Palmeiras perde amanhã A torcida já fica um saco E eu sei porque a gente é corneta A gente é assim mesmo Eu entendo, eu sou assim também Mas eu venho aqui pedir encarecidamente o apoio de vocês E você que pode estar lá no CT Pra acompanhar, pra dar essa força pro Palmeiras Vá, vá e dê essa força pro Palmeiras Belezinha? Era isso, torcida Queria passar rapidinho aqui pra trocar uma ideia com vocês Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui Eu vejo vocês com mais informações do Palmeiras Se tiver mais tarde ou amanhã A gente se vê aí Até mais E avante, palestra